Música Grande segredo do cabelo da Mari Eu passei uma bola gigante Dessa nova geração de mousse Hidratante E sequei só Com as mãos levantando a raiz Pra dar volume Logo em seguida com babyliss largo Babyliss grosso Eu peguei mechas dessa vez Médias, não muito grossas E fiz babyliss contando até 10 Logo em seguida Como a foto demora muito Pra produção, pra maquiagem Eu fiz uns rolos largos Com grampos grandes Assim que o Cacá terminou a maquiagem Eu soltei com dry shampoo O segredo agora das passarelas Das celebridades Das supermodels Na raiz, muito rapidamente E um pouco em volta do semblante Pra realçar o replicado O resultado Ficou muito sexy E selvagem Espero que vocês gostem Um beijo e até o mês que vem Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti